Vai achando que tá uvem, só não vale gritar Que os menino da esquina tá em outro patamar Fala merda na internet, não adianta bloquear Que o bonde sem simpatia tá na pista e vai pegar Madeirada vai levar, pra prender a respeitar Tira da água, bate na costela, madeira molhada e é difícil quebrar E só foi pra te avisar, se recidir fica sem respirar Bagulho é doido e na lei da quebrada mostrando que a vida não é GTA Antes do band-aid, malandrão de Instagram Tu é café com leite, nós é Big Talibã É essa fita mesmo, nós não paga simpatia Pra chegar até aqui, matamos 10 leão por dia Vivência na quebrada, real rua Sobria maloqueiro desde cedo lá da rua da feirinha 12 anos, menorzão, Rossi, 2-2, eu tinha aprendi Desde cedo, não aceita a patifaria É fogo nos capa, respeita quem merece Os falsos nós distancia e os de verdade permanecem Vai achando que tá uva, só não vale gritar Os meninos da esquina tão em outro patamar Vai achando que tá uva, só não vale gritar O bonde sem simpatia tá na pista e vai pegar Vai achando que tá uva, só não vale gritar O bonde sem simpatia tá na pista e vai pegar A devinha que voltou Pode subir o morro e avisa que o Coquitel chegou Lotei foi na rua, não vendo utopia Jogador caro, já disse sobria Não tenta bater de frente com a firma Mais uma vez sem pagar simpatia O Coquitel, Molotov, os inimigos do estado Invadindo o cenário, dessa vez causando estrago Colocado do lano, lucrando no corre A frente do tempo, preparando o bate Fazendo dinheiro, contando uma lote Meu sonho tá vivamente, Molotov Salve pros Mandela que cola na firma Passando a visão pros meninos da quina Quem é de verdade, selar pela vida Quem é lá, dança e te protege a família Nós é guia, faz progresso Nós dobra no corre certo Nós queima do verde puro Nós cobra quem não tá certo Nós é zica, tem conceito Nós é, tem qualquer quebrada Nós sempre teve respeito Nunca cola, amor com capa Vem festa de rua, nunca tem rotina Do céu só que a chuva é ditado do vima Favela do raro, sempre disciplina Posar uma cebosa Foi a rua que ensinou a dar valor No meu caminhão, o trecho Nunca tem flores, mas já quebrei muito espinho Vai achando que tá uva Só não vale gritar Os meninos da esquina tão em outro patamar Vai achando que tá uva Só não vale gritar O bonde sem simpatia Tá na pista e vai pegar Vai achando que tá uva Só não vale gritar Os meninos da esquina tão em outro patamar Vai achando que tá uva Só não vale gritar O bonde sem simpatia Tá na pista e vai pegar